Hoje a gente quer provar um típico café da manhã aqui em Istambul Só que a gente está sem um morador local com a gente, para levar a gente para algum lugar, mas nós ficamos sabendo que esse lugar atrás de mim Lades Menemen tem um excelente café da manhã turco, bem tradicional é um lugar frequentado bastante por moradores locais e é lá que a gente vai tomar o nosso café da manhã aqui em Istambul está bem frio, então vamos entrar logo porque senão a gente vai congelar aqui fora A gente deu sorte de pegar uma mesa aqui porque quando a gente chegou essa mesa aqui atrás estava ocupada ainda então aqui está o nosso cardápio a gente vai agora escolher o que a gente vai comer Olha só, nós pedimos algumas coisas aqui do menu por sorte, eles têm o menu em inglês também então nós pedimos uns ovos aqui no estilo que eles vendem, a Clarinha pediu um ovo mexido com pastrami que custou 33 Turkish lira eu pedi um ovo mexido que vem com salsicha turca com pastrami e com frango por 33 liras também pedimos também isso daqui que eles chamam de bal kayamak que é mel e um creme e pedimos também as azeitonas com o queijinho que custou 22 custou 22 Turkish lira azeitona com queijinho e 22 Turkish lira com mel com creme essas coisas já chegaram aqui pra gente então aqui tem o mel um pratinho de mel com creme e aqui um pratinho com azeitona e queijo e o garçom trouxe pra gente uns pãezinhos também então o pãozinho já é um acompanhamento que vem direto com qualquer coisa que você pedir você vai ganhar esse pãozinho aqui pra você comer na sua mesa pedimos também dois chás aqui na cultura da Turquia eles dizem que você tem que tomar pelo menos sete chás assim sete copos de chá por dia a galera bebe muito chá então a gente não podia ficar atrás né então pro nosso café da manhã hoje vai ser um chazinho turco nós pagamos por esse chá aqui ó que é um chá grande seis turquish lira e agora é isso a gente tá aguardando chegar os ovos mexidos que nós pedimos também pra começar a tomar o nosso café da manhã turco aqui em Istamu olha só isso que a gente pediu são os ovos mexidos com frango salsicha pastrami pelo menos o meu só que depois que a gente pediu a gente descobriu que a especialidade da casa é um outro prato e não esse que a gente pediu esse tipo de ovo aqui que chama ovos menemen que dá o nome ao lugar então como a gente já tinha pedido isso daqui a gente vai comer também porque parece muito bom porém pedimos o outro ovo que acabou de chegar aqui ó também thank you sir isso daqui é a especialidade da casa olha como é que vem é uma mistura de ovos ó com temperos é tipo um ovo mexido mesmo porém bem molinho e cremoso com temperos tomate e tal isso é a especialidade da casa e também custou 33 turques liras então nós temos uma ceia aqui pra comer agora eu acho que depois disso a gente vai estar bem alimentado pro resto do nosso dia render muito aqui em Istambul com boquinha tá fervendo então se colocar a mão nela aqui você vai queimar olha só eles jogam uma manteiga aqui dentro e fritam tudo junto na manteiga os ovos o pastrame tem um sal e uma pimenta aqui vamos jogar um salzinho pimentinho também acho que não é não não tem como ser ruim ovo pastrame tipo um salaminho deles aqui também e frango bem saboroso bem forte bem gostoso e bem gorduroso também só que é uma gordura que você sente da manteiga olha você mexe aqui você até vê a manteiga lá embaixo tava borbulhando quando a gente pediu esse prato ovo frito na manteiga é muito bom né agora eu vou provar o menemém cesitlere que é o prato chefe aqui da casa o nome desse lugar é isso menemém que é o scramble egg ovos mexidos só que ele é bem cremoso com algumas especiarias tomate pimenta pimentão então vamos ver se é bom o primeiro que a gente provou eu limpei a panelinha tava muito gostoso e tudo isso daqui é feito com manteiga cara então é muita manteiga você vê a gordurinha no fundo do prato vamos ver é bom é muito bom porém eu achei o que a gente pediu anteriormente esse daqui que não é o prato chefe da casa mas saboroso é assim que eles comem aqui gostoso né bem cremosinho não é mas esse é bem mais saboroso você achou mais saboroso também sim eu também acho que é por causa do pastrami esse aqui a gente podia pedir com pastrami também porém a gente já tinha pedido pastrami nesse outro não quisemos repetir nesse mas é bom vale a pena agora a gente pega o pãozinho aqui passando mel o creminho de queijo com mel isso aqui é um creminho de queijo não é um creminho de queijo com iogurte mas ele é doce é mais docinho mas tem uma consistência diferente eu não sei o que é isso até agora não é tão doce quanto o mel então é uma combinação boa bem gostosa e claro azeitona é fundamental no café da manhã turco eles comem muita azeitona azeitona com queijo bem salgado o queijo é bom é bom gostoso forte ele fica perfeito quando você mistura com mel e de quebra uma azeitoninha é isso acabamos a nossa refeição isso foi um brunch pra gente porque é o nosso café da manhã e almoço nós comemos muito pra você ter ideia a gente deixou no prato um pão inteiro que a gente não aguentou comer de tanta coisa que tinha também nós pedimos uma porção de ovo a mais que a gente não pediria normalmente nós pedimos pra mostrar pra você como é estamos tomando mais dois chás aqui além dos dois que nós já tomamos então tudo isso que a gente comeu que você acompanhou ficou em 154 turkish lira eu acho que é um preço muito justo pela delícia que foi a comida a comida foi muito saborosa muito boa então se você me perguntar se vale a pena vir aqui eu indico que sim e foi um dinheiro muito bem gasto valeu a pena cada centavo falo com você de novo depois meu Deus meu Deus melhor lugar melhor lugar para os amantes de gatos é incrível incrível tá ronronando vai 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 pra lá agora você viu a gente brincando com os gatinhos ali isso é comum em toda Istambul eu acho que em toda Turquia você vê gatos em todos os lugares e as pessoas daqui gostam muito dos gatos olha só tem um outro aqui acompanhando a gente ele está com cara de bravo poucos amigos eles são todos muito bem tratados você sempre vê comidinha de gato nas esquinas e até olha casinhas em vários lugares nós já vimos casinhas de gato isso aqui você vê nas ruas aqui de Istambul às vezes você vê só o bercinho só a almofadinha ou uma caixinha ou até apartamentos assim legal né o jeito que eles cuidam dos gatinhos aqui na cidade muito interessante eu nunca fui em um lugar onde os gatos são tão bem tratados igual aqui na Turquia uma coisa muito tradicional aqui na Turquia é o Salgan mas antes de eu te falar o que é o Salgan eu vou te mostrar essa loja que está atrás de mim que é uma loja que vem de picles picles é tudo aquilo em conserva que pode ser colocado em conserva dentro de um vidro no Brasil normalmente a gente come o pepino em conserva que é conhecido como picles ou batatas em conserva beterraba em conserva cenourinho em conserva aqui tem tudo que você imaginar várias coisas e eles consomem muito isso aqui em Istambul e essa lojinha que está atrás de mim é a mais famosa aqui de Istambul são famosos por venderem frutas vegetais legumes em conserva há muitos e muitos anos e nós vamos entrar lá para provar o famoso Salgan você está preparado para isso? preparado para enfrentar um Salgan? bora lá E aí Se inscreva no canal E agora eu pedi para ele um salgão e a gente vai provar porque o pessoal daqui eles comem isso demais E a gente vai comer tudo o mesmo E a gente vai comer tudo o mesmo Um pouco. Um pouco. Um pouco de carne. Um pouco. Perfeito, obrigado. Obrigado. O quanto é? Um pouco. Um pouco. R$ 8. Um pouco. R$ 8. R$ 8. R$ 8. R$ 8. R$ 8. R$ 8. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, isso daqui que eu estou segurando é o salgã. Pessoal, aqui em Istambul, na Turquia em geral, eles consomem isso daqui demais. Alguns dizem que eles consomem isso daqui tanto quanto café. E normalmente, eles consomem isso pela manhã. Porque eles acreditam que isso daqui dá muita energia para eles. Então, aqui dentro, você pode ver que tem algumas coisas em conserva. Eu consigo ver aqui couve-flor, cenoura, o picles, o pepino, beterraba e o suco da conserva, o caldo. Você viu, eu pedi para ele o original. Então, ele fez um original e perguntou se eu queria apimentado, spicy. Eu falei que queria um pouquinho. Então, ele colocou uma outra bebida aqui misturada. E vamos ver agora se é bom ou não. Primeiro, eu vou provar a couve-flor aqui. Bem crunchy, bem salgada, por causa da conserva. Boa! Agora, vamos provar a bebida. Parece que você está bebendo água do mar. Muito salgado. E um pouquinho picante. Não é aquele picante que é impossível de beber, não. É um picante bom até. E confesso, Clara, que depois do segundo gole, fica mais fácil beber. Não é tão ruim. Vamos provar a cenourinha agora. A cenourinha é melhor que a couve-flor. Interessante, cara. Um sabor diferente. Uma coisa que eu jamais imaginei provar aqui em Istambul. Eu tenho certeza que você também não conhecia e não sabia que aqui, na Turquia, eles consomem a água da conserva. É uma bebida chamada salgã. Ah! E eles vendem isso daqui, industrializado. Vem aqui pra você ver aí. Olha só. Você consegue comprar a água da conserva no supermercado, se você quiser. É isso. Provado e aprovado. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Que isso! É isso. Que isso! Obrigado.